E o vídeo de hoje é desse pãozinho, olha, mega douradinho, super fofo, muito macio e fácil de fazer Olha isso, que pãozinho delicioso e lindo, é o pãozinho de milho Bom, e pra começar nossa receitinha eu vou precisar aqui do liquidificador, tá certo? Eu vou colocar, ó, 250 ml de leite, tá? Eu tenho aqui uma latinha de milho verde, eu escorri ela e lavei bem esses milhos pra tirar o gostinho de conserva, tá bom? E eu vou colocar aqui com o meu leite e vou bater muito bem esse milho com esse leite até virar um cremezinho, tá bom? Milho bem misturadinho, bem trituradinho aqui, tá? Eu vou coar essa mistura, tá? Pra tirar os bagacinhos do milho Que eu quero uma massa bem fininha, tá? Agora se você quiser fazer sem coar, tá? Seu pãozinho de milho vai ficar um pãozinho mais rústico, tá certo? E olha aí, ó, quanto bagaço de milho sai, tá? A gente nem percebe, mas tem bastante, olha aí Eu vou adicionar esse nosso suco de milho aqui, ó, um ovo inteiro Tem aqui quatro colheres de sopa de açúcar E meia colher de sopa de sal, tá certo? E eu vou misturar, dissolver esses ingredientes aqui Eu vou adicionar aqui 100 ml de óleo, tá? Bom, eu não gravei aqui, mas eu coloquei uma colher de sopa, tá? De fermento seco pra pão Que equivale a um sachezinho de 10 gramas que você compra no supermercado, tá certo? Misturado, tá? O fermento aqui Eu vou adicionar farinha de trigo, tá certo? Vou colocar aqui a farinha Vou colocando aos poucos, tá? E vou incorporando essa farinha aqui na massa Bom, aqui, ó, minha massa chegou no ponto que eu queria, ó Ela tá bem mole, ó Bem mole Gruda nas mãos, tá? Mas eu vou sovar essa massa assim, adicionando Ó, um pouquinho de farinha de trigo E sovando ela, trabalhando ela Por cerca de 10, 15 minutinhos, tá bom? E não coloque mais farinha, tá? Senão seu pão não vai ficar fofinho Tá bom? Bom, ó, pão sovado Ó, ele já não gruda mais, ó Mas tá a massa bem mole, ó Bem molenga, olha só E gruda aqui na bacia Eu vou tirar ela aqui da minha bacia E passar ela aqui na pia Pra gente soltar ela dali Eu vou usar um pouquinho de óleo, ó Espalho um pouquinho de óleo aqui na minha pia, ó Vou melar a minha mão, tá? E vou tirando ela daqui, ó Ó, tirei tudo, tá? Vou melar ela bem aqui no óleo, ó E olha como essa massa é mole, olha só A gente consegue abrir bem ela, ó Sem rolo, sem fazer esforço nenhum, tá? E eu vou botar essa massa agora pra descansar Por meia horinha Ela não precisa crescer muito, tá? Ela só precisa ficar meia horinha descansando Pra desenvolver o glúten dela Bom, minha massa descansou aqui, ó Tá? Eu vou tirar ela Ela nem cresceu muito, tá? Só que desenvolveu o grúter Mas ela tá bem macia, olha só E eu vou dividir ela aqui, ó Bom, aqui eu dividi as minhas massas, olha Eu coloco aqui E vou abrindo, ó Com a ponta dos dedos, tá? Fazendo mais ou menos aqui um retângulo, olha E aqui na parte que vai ficar embaixo A nossa emenda, tá? No final A gente deixa bem fininha, tá? Aí é só, ó Vira e enrolar, ó Tá vendo? A massa mesmo estando molinha Ela não gruda Ó, dou uma apertadinha aqui Uma ajeitadinha E tá pronto o nosso pãozinho, olha aí Eu faço isso com todos os meus pedacinhos de massa, tá bom? E eu vou colocar numa forma untada com óleo, tá bom? E vou levar pra descansar por meia hora Ou até os seus pãezinhos dobrarem de tamanho, ok? Bom, meu pãozinho aqui já dobrou de tamanho Olha como eles estão crescidos, fofinhos, tá? Eu vou levar pro forno pré-aquecido 180 graus Entre 30 e 40 minutos Ou até você notar que o seu pãozinho tá douradinho Pãozinho prontos por aqui Como vocês podem perceber, já foi saboreado, tá bom? E olha o resultado desse pãozinho, ó Super fofo Douradinho Olha, cresceu bastante Olha, muito macio E o sabor disso, gente, incrível Olha a cor desse pãozinho super amarelinho Delicioso Façam e vocês vão amar o resultado